Olha só, foi anunciada nesta quinta-feira em Curitiba a criação do Complexo de Reabilitação Silvio Santos. Serão investidos 65 milhões de reais. A unidade vai reforçar o trabalho de excelência que já é feito no Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. O Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier em Curitiba é uma referência no tratamento especializado de pessoas com deficiências físicas. São mais de 80 mil atendimentos ao ano. Pacientes como a Laiane, de 3 anos, filha da Francis Meire. O estado do Paraná é ótimo na área da saúde, né? Todo lugar que a gente vai, a gente é bem acolhido. Por esse motivo eu decidi morar pra cá, porque o tratamento dela é divino, maravilhoso. O que ela tem aqui no estado do Paraná, a gente não vai conseguir em nenhum outro lugar pra ela. E seu Agostinho, que se recupera de um AVC. Todas as equipes me atenderam de uma maneira muito, nota 10 mesmo. O tratamento aqui na piscina realmente também é muito bom. Eu tenho sentido, assim, melhoras. O termo de cooperação técnica entre o Hospital de Reabilitação e a Associação de Assistência à Criança Deficiente foi assinado nesta quinta-feira. Nós temos a ambição e conseguiremos ter aqui nesse local, com essa parceria com a ACD, com a expertise da ACD, com certeza um dos maiores centros de reabilitação do país. Mais de 2.700 cadeiras de rodas e quase 5 mil acessórios, como próteses e órteses, no valor de mais de 8 milhões de reais, devem ser entregues para atender pacientes de todo o Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou ainda a construção de uma nova unidade hospitalar com investimento de 65 milhões de reais. O novo hospital será construído nesta área de 7 mil metros quadrados, ao lado do hospital de reabilitação. O objetivo é expandir o atendimento prestado aqui e triplicar esses procedimentos. Os dois hospitais vão formar um complexo que leva o nome do comunicador Silvio Santos, que morreu em agosto e que, por mais de 20 anos, esteve à frente do Teleton, parceiro da ACD. Com homenagem ao Silvio Santos, por uma razão muito simples. O Silvio Santos foi quem fez a ACD ser nacionalmente. Era uma instituição pequena, regional, e com a credibilidade dele, ele emprestando o seu talento e com a ajuda do povo brasileiro, essa instituição virou uma referência que atende 15 milhões de pessoas todos os anos no Brasil. O apresentador Ratinho, dono da Rede Massa, e a esposa Solange participaram do evento, que contou também com a presença de representantes da família Abravanel. É muita responsabilidade nossa continuar esse legado. E a ACD é uma das causas que a gente faz parte desse legado e com certeza a gente não vai abandonar a rua. Boa notícia para pacientes como esta aposentada, que há 20 anos é atendida no hospital. O hospital de reabilitação é o único hospital onde fornece um tratamento para nós que temos síndrome pós-pólio, que viemos da poliomielite. Então ele vem agregar muito e ele é um hospital muito bem equipado e nós precisávamos muito desse apoio.